Nesse vídeo veremos os TikToks mais virais do Brookhaven Muitos lugares secretos que até Deus duvida E que temos algumas dúvidas se aqueles vídeos são reais ou falsos Tipo esse aqui galerinha E nesse vídeo que já está aí na tela de vocês Esse player vai nos mostrar um possível lugar secreto Lá na escola de Brookhaven Será mesmo que esse vídeo é real? Vamos assistir esse vídeo agora e depois faremos igual Para saber se esse vídeo é real ou falso Então solta o Play Editor Play Bom galera, já começou aí aquela dançazinha marota de simples Vai começar, vamos ver o que ele vai fazer Depois a gente vai fazer igual Beleza, está correndo ali para o colégio Vai estar indo ali galerinha nessa sala de ciência Olha só isso, um botão secreto galerinha Que topzera Mano, olha isso Uma porta ali do lado daquele quadro Meu Deus galerinha Uma nova base secreta bem ali na sala de ciência Será que isso é real? Mano do céu Olha só isso que top Meu Deus do céu galerinha Mano do céu Eu já quero muito saber se esse vídeo aí do TikTok é real Então vamos que vamos galera Porque agora a gente vai lá no colégio, né? Para cá né, o colégio E a gente já vai estar indo lá no colégio Para a gente ver se esse vídeo aí do TikTok é real Vou dar um pulo e já vou estar lá na porta do colégio Uou Play Pô galera, cheguei aqui já na escola velho E aqui já estou, ó Sala de inglês Aqui está a sala de ciências E foi aqui galera, nessa sala aqui Ele entrou Mano do céu Será que é real galerinha? Será que vamos encontrar esse lugar secreto? Meu Deus Vamos entrar aqui Vamos ver se esse vídeo é real Ou se ele é falso Vamos entrar aqui Já entrei na sala de ciências Essa aqui galera E teoricamente galera É um lugar onde tem um botão Era para ser aqui velho E a gente já está vendo Que não tem nada velho Cadê o botão para a gente clicar E está encontrando um lugar secreto Galera, a porta abre nesse local Mas beleza Eu vou pegar aqui o colchão E vamos ver se tem alguma coisa ali de trás Daquela parede Meu Deus Cadê o colchão? Cadê o colchão? Está aqui o colchão Vamos colocar o colchão ali Já peguei aqui na minha mão E vamos colocar o colchão aqui Colchão do bug Já coloquei O Fábio Dark vai deitar no colchão E... Cadê o lugar secreto? Não tem nada galera É só que bocada que tem aqui velho Não tem nada aqui de trás E a gente caiu na trollagem E esse vídeo aí Galerinha que a gente acabou de ver do TikTok Ele é o vídeo falso Esse vídeo é mentiroso E é falso Vamos pular aqui O que é isso velho? Cadê o? Cadê o meu Deus? Olha isso velho Fiquei empurrado aqui embaixo O que? Olha isso galera Fiquei... E nesse vídeo galerinha Esse carinha aí no Brook Heavy Vai nos mostrar Um novo lugar secreto Ali no banco de Brook Heavy Mano do céu Olha só que top galerinha E não é esse lugar secreto aqui não É um outro lugar secreto Que nem eu sabia E eu vou mostrar pra vocês agora Então vamos ver se esse vídeo é real Ou se é falso Veremos isso agora Bem Boa galerinha Já começou aí ó Já está entrando ali dentro do banco Vamos ver como é que ele vai fazer E vamos fazer igual Pra ver se esse lugar secreto aí Existe mesmo galera Pegou o cartão ó Subiu lá em cima Vai estourar um banco ali Vai estourar a tampa ali do banco Vamos ver o que ele vai fazer Mano do céu Olha só isso Pegou a bomba Vai colocar ali Pum Eita piga velho Mano do céu Ele subiu ali em cima galera Agora daquela prateleira Eu acho que o lugar secreto é ali em cima Vamos ver como é que ele vai fazer Pegou ali a mina no ombro galerinha Olha só isso velho Ela já entrou no lugar secreto Vamos ver como é que ele vai entrar agora galera Que isso Vai lá Agora Agora Vai Olha isso velho Que top galerinha Esse lugar secreto realmente existe Meu Deus do céu Galerinha Eu não sabia Se esse lugar secreto aí Ele existe Mesmo galerinha Então vamos lá no banco agora Já estou aqui ó E a gente vai ver se isso aí é real galera Só que eu estou sozinho né Mas não tem problema não O Fábio Dark sabe como é que faz Para a gente estar entrando naquele lugar Beleza Já estamos aqui chegando perto do banco E a gente vai subir ali galera Eu acho que não precisa Ah Ele pegou o cartão galera Só para entrar lá na porta Beleza Pegamos o cartão aqui Vamos subir lá em cima E vamos ver Se aquele lugar secreto realmente existe Entramos aqui Já estamos aqui ó Dentro onde tem o cofre do banco Agora eu vou pegar a bomba aqui Porque eu vou soltar uma bomba aqui agora Na porta do banco E eu vou estar explodindo tudo Uau Toma Aqui agora ó Aqui agora Bum Uuuuh Mano Olha onde é que a porta ficou galerinha Ficou toda desplidaça E o alarme do banco subiu Galera o lugar secreto que ele mostra ó É aqui em cima dessa prateleira Vamos ver agora Se isso aí é real Já estou com o colchão galerinha E eu vou colocar aqui galera No teto aqui ó Vou colocar no teto E eu vou pular aqui galera Ó No colchão Olha Olha isso galerinha Tem mesmo velho O lugar secreto aqui em cima galera Eu não sabia desse lugar secreto aqui não galera Se você sabia desse lugar secreto galera Já comenta aqui embaixo ó Porque o Fábio Dark não sabia desse lugar secreto E se você não sabia né Agora você já vai estar sabendo aí Desse lugar secreto muito top Muito massa Então vamos que vamos Opa Mano Nem deu pra Coisa Ó Errei de novo Vamos que vamos então para o próximo vídeo aqui Porque esse vídeo aqui galerinha Ele é real Pode vir Pode olhar Porque esse vídeo aqui galerinha Ele é mais do que real E ele existe Play E nesse vídeo Que já está aí na tela de vocês galerinha Essa menina vai nos mostrar Um lugar secreto Na nova creche aqui do Brookieff Velho É aquela nova casa galera Que tem a temática né De creche E nessa casa galera Tem um lugar secreto Que essa menina aí ó Vai mostrar nesse vídeo Vamos assistir o vídeo E depois vamos ver Se esse lugar secreto Realmente existe né Vamos ver se esse vídeo aí É real Esse vídeo aí Do Tik Tok Muito top Muito massa Então veremos agora Solta o play Boa galerinha Já começou o vídeo aí ó Já está entrando ali Nessa casa creche galera Essa casa aí Para quem não sabe É a última casa Que foi adicionada Na última atualização ó Chegou ali na geladeira Olha só isso Mano O lugar secreto ali ó Em cima da geladeira Que top velho Tem umas barras de chocolate Galerinha Eu já estou com fome Eu quero comer muito Essa barra de chocolate Meu Deus do céu galerinha Vamos que vamos agora Galerinha Para saber aí ó Se esse lugar secreto Realmente ele é real Ou se é falso Então vamos ver Se esse vídeo aí É real galera Já quero muito Entrar nesse lugar secreto Porque eu estou com muita fome E eu quero comer aí Uma barra de chocolate Nessa nova casa creche Que é essa casa aqui galera Já vou estar colocando aqui ó Nesse lote 17 né Já vou aqui ó Opa Mano eu estou com o colchão na mão Já vou estar colocando aqui galera Para quem não sabe Qual é a casa É essa casa aqui ó É a nova casa Que foi adicionada Na atualização galera Agora mais recente Do Brook Heavy Olha só isso galera Essa casa creche aqui ó Muito top Muito massa Inclusive eu já trouxe vários vídeos Mostrando tudo Sobre essa casa E o lugar secreto galera Que ela mostra É aqui na cozinha Eu já entrei aqui ó E já vamos que vamos Porque eu vou entrar aqui na cozinha E o lugar secreto Que ela mostra é aqui ó Eu vou até diminuir um pouco O meu tamanho galera Porque fica melhor aí Da gente estar entrando Nesse lugar secreto ó Vou subir aqui em cima da geladeira E olha isso Mano do céu Olha isso galera Olha isso ó O lugar secreto realmente existe E aqui dentro ó Como eu falei pra vocês ó Tem chocolate velho Eu vou comer aqui ó Esse chocolatezinho aqui né Porque o Fabio Dark Gosta muito aí de chocolate E eu gosto muito E eu estou comendo chocolate aqui Nesse lugar secreto Galera Você gosta de chocolate? Já comenta aqui Quero saber se você gosta de chocolate Chocolate preto Chocolate preto Chocolate se gosta Eu gosto de qualquer um Mas enfim galera Esse lugar secreto aqui ó Nessa nova casa aqui do Brookhaven Ele é real galera Pode vir Pode procurar Porque você vai encontrar ele Porque ele existe De verdade E é um lugar secreto Verdadeiro Real E agora galerinha Essa menina aí ó Vai fazer uma sequência de coisas Que vai ativar Um novo lugar secreto Na qual tem o seu Mr. Brookhaven Olha só isso Que top galerinha Eu já quero fazer aí ó Tudo que ela vai fazer nesse vídeo Porque eu quero saber Se esse vídeo é real mesmo Mano do céu Então Vamos que vamos galera Porque agora vai ser diferente Vou pedir pro editor Soltar o catavral Então vai Solta o catavral editor Porque lá vai catavral Boa galera Já começou aí velho E a menina já está começando aí Dessa vez Ela não está dançando Eu não gostei não Porque não dançou Está indo ali no cinema Foi no cinema Vai entrar ali agora galerinha Olha só isso É Botou um código ali ó 10389 Depois foi ali ó Na estação de TV Pegou um cartão Foi lá na Olha isso O seu Mr. Brookhaven Ali mesmo galera Vou até assistir de novo ó Foi no cinema Beleza Ali entrou ó Vai ali onde coloca o código dos filmes Vai colocar um código ó 10389 Beleza Foi ali na estação de TV ó Pegou um cartão Agora ela foi ali Na negócio de modelo galera E o seu Mr. Brookhaven Bem ali naquele local Mano do céu Eu já quero muito fazer isso aí ó Então vamos que vamos Porque eu já estou aqui no cinema E vamos ver se isso aí realmente Funciona Galera Vamos aqui ó No cinema né Já estou aqui no cinema Já vou entrar aqui ó Vou aqui na câmera Vamos colocar agora O código que ela colocou Foi esse aqui ó 10 10389 Play Beleza Deu um enter Agora eu vou lá em cima Na estação de TV ó Pega um cartão né Aparentemente é pra ter um cartão Lá em cima Então vamos que vamos aqui ó Na estação de TV E a gente vai encontrar esse cartão Cadê o cartão? Cadê o cartão? Nada de cartão Meu Deus Não tem cartão aqui Mas enfim Eu vou pegar um cartão aqui galera Ó no meu inventário Eu vou pegar o cartão Que ela pegou aí Cadê o cartão azul? Cartão azul Tá aqui galera Peguei o cartão E agora galera Com o cartão na mão A gente vai lá embaixo ó Lá onde tem aquele negócio De modelo galera E aqui ó Onde tem o desfile Bem aqui nesse local ó Vamos entrar aqui Aí vamos lá naquela parede Onde tem o nome aí ó Bugstra Bugstra a sobrinha do Wolfpack Então vamos que vamos Porque agora Eu vou entrar aqui Nesse lugar secreto Cadê? Não tem nada aqui galera A gente foi enganado Esse vídeo aí galera Não é real Ou seja Esse vídeo aí Ele é falso Porque não tem nenhum lugar secreto E a gente foi enganado Esse vídeo aí galera Que a gente acabou de ver No TikTok Ele é falso Ou seja Não existe Bom galera Como vocês puderam ver aí Alguns desses vídeos aí São reais E outros são falsos Mas enfim A gente conseguiu ver todos aí Né galera E esse vídeo aqui Foi mais um vídeo da série Segredos virais do TikTok No Brookhaven Então espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já deixa o likezão Já se inscreve aqui no canal Pra você fazer parte aqui do canal Do Fábio Dark Só lembrando que todo dia Tem vídeo novo aqui pra vocês Então vale muito a pena Você estar inscrito aqui No canal do Fábio Dark Então é isso É nóis Tamo junto Valeu E clica no vídeo Que apareceu agora galera É nóis Falou e fui Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho